Oi André, trabalho com vendas ativas por telefone. Como faço pra fazer clientes que não querem nem sequer ouvir o que eu falo sobre o produto? Obrigada pelos seus vídeos, me ajudam muito. Então tá, Fernanda, olha só. O seu desafio é bem grande, porque se você liga e a pessoa já desliga na sua cara, ou você deve mudar o seu script, ou você deve mudar a sua maneira de vender aquilo que você está vendendo, porque o sucesso, como eu já fui gerente de call center na TES, que eu tinha 110 atendentes que se reportavam a mim, eu lembro muito bem que a gente treinava muito a abordagem, a abordagem ativa. Você só tem os primeiros 15 segundos pra ganhar a graça ou não de quem tá do outro lado da linha. Então será que não é o momento de você primeiro levantar dores? Olá, boa noite, meu nome é Luciana? Não, meu nome é Fernanda? Não, meu nome é Maria? Meu nome é André? Eu tô aqui representante da empresa tal? Eu não vou tomar mais do que dois minutos pra te oferecer uma oportunidade que vai maximizar em tantos por cento o seu tempo e vai te dar menos problema nisso, é que eu não sei o que você vende, tá? Você tem que levantar já soluções comparada com dores, que você tá oferecendo uma oportunidade. Então essa palavra oportunidade, a pessoa vai ter uma novidade, a pessoa vai ter descobertas, a pessoa vai economizar, a pessoa vai lucrar, use e abuse desses verbos pra criar neurônio espelho, pra criar empatia, sintonia, porque talvez, sei lá, né, eu não estou aí pra fazer monitoria contigo, tá, Fernanda? Mas pode estar sendo um erro, talvez, no script, na abordagem.